Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é especial pra quem quer platinar os cabelos ou matizar os cabelos e não é os cabelos da cabeça. Ah, também serve, né? Mas, na verdade, eu estou falando dos cabelos de alongamento ou aplique ou mega hair. Como vocês podem ver nos vídeos anteriores, eu ganhei os kits de mega hair lá do AliExpress. Na verdade, eu comprei, né? Não ganhei. Então, eu comprei dois kits que vieram na cor 60 e chegando aqui, eles vieram na cor super amarela, nada a ver com o meu cabelo. E por essa razão, eu tive que comprar pó descolorante e oxigenada pra tacar no mega hair. Só que, né, rolou aquela dó total, né, de jogar descolorante no mega hair, né? Porque eles vêm todos bonitinhos, todos saudáveis e todos hidratados. E a gente pega e vai tacar o descolorante e acaba com o mega hair, né? Então, eu vou ensinar pra vocês dois métodos pra platinar os cabelos. O método eu vou ensinar como platinar os cabelos com descoloração e o outro só batizando com violeta genciana. Então, vamos lá conferir o vídeo? Bom, aqui eu já tô com a mistura pronta. Aqui eu peguei só um pouquinho. Eu vou usar esse descolorante aqui da Yamaha, que ele é pó azul. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele é pó azul e perfume anti-amarelamento, então eu vou usar ele. E também vou usar essa oxigenada da Yamaha, que ela é bem menudora e dá pra fazer bastante coisa. Dá pra fazer altas áreas. Aqui tá a mecha. Ó, aqui tá a mecha. Desse jeitinho aqui. Então a gente vai tentar platinar ela. Com esse descolorante pó azul. Aqui a gente vai passar mecha por mecha, ó. Mecha por mecha, no fio por fio. Vai passando descolorante e tudo aqui. Você passa na mecha inteira, sem hesitar nenhum rodinho, nenhum fiozinho, nada. Passando a mecha toda. E do outro lado também. Você vai pegar a mecha e vai virar. E vai passar do outro lado também. Do mesmo jeitinho que você tinha feito do outro lado. Até aqui em cima também, embaixo do tic tac. Pra não ficar aquela cor feia de bolo amarelão. Que vai ficar desigual. E você taca tudo. Tenho muito cuidado com o seu Mega Head, gente. Muito cuidado. Porque é cabelo humano, né? Você sabe? Cabelo humano a gente tem que tratar igual o nosso cabelo e a nossa cabeça. Não importa se tá ficando uma frisinha. Você comprou, é teu, então você, obviamente, pagou por ele. Então o cabelo é teu. Você tem que cuidar do jeito que você cuida do cabelo e da tua cabeça. Prontinho. Esse aqui já tá pronto. Deixa eu só dar algumas mexidinhas aqui. Pra espalhar bem o descolorante. Já que sobrou aqui bastante. Então a gente vai passar. Espalhar bem agora. Prontinho. O descolorante tá passado. Agora a gente vai pra outra mecha. Agora eu vou usar esse descolorante aqui, gente. Ele não é boso. Ele é descolorante normal. Ele é o de Lisette. Eu usava ele quando eu era mais nova. Pra fazer umas cacas no cabelo. Mas ele sempre foi um descolorante muito bom. Então eu achei ele por aí. No cosmético. E eu fiquei surpresa. Falei, nossa. Nunca mais vendi esse descolorante. Eu pensei que tinha falido a empresa e tal. Mas ele é muito bom, gente. O pó dele é um pó dele azul. Não é nem o outro. Esse pó é azul. Enfim. Ele está aqui. A gente vai fazer uma mecha com ele. E agora vamos ver qual das duas vai clarear mais. Ou ficar mais amarelo ou não ficar. Primeiro a gente põe o oxidante. Eu vou colocar só um pouquinho mesmo. Só pra mexer. Eu acho que assim já dá esse feimento. E o pó descolorante. Então vamos... Não pode ficar muito, mas também pode ficar pouco. Aí a gente mistura bem. Todo aquele processinho, sabe? Todo mundo sabe fazer isso. E ele está da cor que o pó azul ficou. Ele está da cor daquele pó azul. Ele está até mais azul do que o outro. O outro ficou meio amarelado, né? Parecendo que está estragado esse pó azul. E a mata deixando a desejar, hein? Ó. Ele está mais azul do que aquele descolorante que eu passei no outro. Mas enfim. Vamos lá passar na outra mecha. Vamos, gente. Vamos que não pode parar. Agora a gente vai pegar esse descolorante aqui que eu coloquei no pote. E vamos passar, passar, passar. Sem dó nem piedade. Estou brincando. Com dó. Muita dó. Porque eu já não gosto do descolorir o mega hair. Porque eu sei que agride muito. Mas não tem jeito porque ele não vai platinar do tom que está no meu cabelo. Ele só vai platinar se for descolorido. Então a gente vai ter que fazer esse procedimento mesmo. Sem choro nem vela, gente. Sem choro nem vela. Tem que descolorir. Quem é platinado e tem o cabelo quase branco não tem muita opção, gente. Tem que descolorir mesmo. Então a gente vai descolorindo. Fazendo o mesmo processo que a gente fez na outra mecha. E... Vendo no que vai dar. O outro está ficando bem clarinho. Eu só não sei se ele está dando muita diferença do... Do tom natural dele. Eu estou achando que... Ele não vai clareir muito, não. Esses pós que eu comprei, eles... Eles têm o poder de descolorir até sete tons cada um. Que é o normal de um pote descolorante, né? Usado com oxigenada... Com oxidante 40. Estou usando com oxidante 40. Não me matem. Mas se eu não usar com oxidante 40... Ele não fica do jeito que eu quero, então... Bora lá, tá cá. Ele tá dividindo, né? Garrer, molde dó. Molde dó, mas não tem o que vai agredir. Eu sei que vai machucar, vai ir pra cutícula, eu sei. Ele chegou de um jeito aqui e vai ser de outro. Pra finalizar, sobrou bastante pra vocês terem uma ideia, ó. Coloquei muito. Vamos abrir aqui as... Ó, tem lugar que nem pegou ainda, ó. Eu tô falando que... Não pega muito bem, gente. A gente tem que passar muito. Vou pegar tudo isso aqui, ó. Tá cá mesmo, sem dó. Prontinho. Ela está assim. Está assim. Agora eu vou colocar ela pra descansar por 50 minutos, igual a que vocês podem ver. Eu já lavei. Já passei a água, já tirei o descolorante. Ele ficou nessa tonalidade aqui. Ele não deu muita diferença, não. Ó. Foi igualzinho o outro Mega Hair que eu pintei. Ficou a mesma coisa. Ele ainda tá com os fios pretos aqui no meio. Preto não, na verdade, tá castanho. Tava preto quando veio. Vou tirar todo o excesso da água, ó. Pra vocês verem. Ele tá dessa cor aqui. A gente não colha ele na violeta genciana. Dele latinar. Só assim ele não tá latinando. Fora que tá caindo muito o cabelo. Então ele ficou desse jeitinho aqui. Desse jeitinho. Só pra vocês terem uma ideia. Esse aqui foi o que eu acabei de descolorir. E esse aqui é o cabelo normal, como veio. Não mudou nada, ó. Eu tô achando que tá da mesma cor. Mesmo que eu tenho passado descolorante, ele tá da mesma cor. Vamos secar e matizar pra ver como é que fica, né? Porque esse aqui eu descolori com pó azul e acho que não adjetou de nada. Vamos lá, gente. Esse aqui foi o que eu descolorei primeiro com pó azul. E esse aqui, ó. Acabei de tirar o descolorante. É o que eu descolorei com pó normal do deslizete. Eles estão na mesma tonalidade, ó. Não deu diferença. Não deu diferença nenhuma. Os dois estão iguaizinhos. Eu achei que nenhum clareou mais do que o outro. E também achei que eles não saíram do lugar. Olha, agora o que eu tô vendo aqui. Parece que esse tá um pouquinho mais claro. Um pouquinho só mais claro. E foi o que eu passei o pó do deslizete. Tá? Ó. Ele tá um pouquinho só mais claro. Esse aqui eu tô reparando que tá escuro. Foi o que o pó da Yamaha que eu fiz e tá uma merda. Tá horrível. Então, ó. Vocês podem ver. Esse aqui tá um pouquinho mais claro. E esse aqui tá um pouquinho mais escuro. Não sei se é impressão, se é a luz. Eu sei que esse aqui parece que tá mais claro. Mas enfim. Vamos lá. Secar pra ver como é que fica. Se fica da cor que veio. Se não fica. Como é que fica. Se fica mais claro. Se tiver ficado mais claro. Eu vou descolorir o kit inteiro. E se não tiver dado diferença nenhuma. Eu só vou matizar todos os kits que eu ganhei. E acabou. Vamos lá. Primeiro. O cabelo que foi descolorido. Primeiro. Esse aqui. Esse cabelo foi o que eu descolorei com pó azul da Yamaha. E o que eu fiz de 40. Depois. Esse aqui. Esse aqui foi descolorido. Com pó deslizete normal. Sem ser pó azul. Pó branco. E ele está desse jeito aqui. E por último. Esse aqui que não foi descolorido. Está super amarelo. Super feio. Enfim. Agora eu vou colocar os três juntos pra vocês verem. Esse aqui primeiro. Foi o que eu descolorei primeiro. Esse que tá aqui no meio que é o mais amarelo. Ele é o normal que eu não fiz nada. É a mechinha que tá amarela ainda. Que eu não descolorei. Que veio assim. E esse aqui. É o que eu descolorei com deslizete. Que é o pó branco. Então resumindo. A minha resenha vai começar aqui mesmo. Eu achei que esse aqui ficou mais branco do que esse. Eu achei que ele ficou mais branquinho. Outra coisa que eu pude reparar é. Quando eu estava secando. Esse aqui. Tá com aspecto mais. Buxoso. Se existe essa palavra. Aspecto de bucha sabe. Ó. Cabelo maltratado. O descolorante acabou com ele. E esse aqui não. Esse aqui tá liso ó. Tá gostosinho. Tá muito melhor do que esse aqui. Esse aqui ó. Não consigo nem passar a mão. Que quebra tudo. Agora esse daqui ficou ótimo. A textura dele ficou muito boa. Nada comparado. A quando ele chegou né. Que tá uma coisa maravilhosa. Mas esse aqui ficou muito bom. Eu só vou botar ele na. Na violeta genciana. Pra gente ver como é que vai ficar. Porque eu achei que ele ficou muito mais branquinho. Do que esse ó. Você vendo esse. Ele tá muito mais branco do que esse. Então eu achei que o deslizete. Saiu muito melhor do que o Yamaha. Então. Eu recomendo pra vocês. O deslizete. Que ele clareou um tom a mais do que o Yamaha. Se o Yamaha conseguiu clarear sete tons. O deslizete conseguiu clarear oito ou até nove tons. Como foi prometido. Então. Vocês já percebem né. Que esse daqui ficou muito mais branquinho. Do que esse. Então vamos lá pras considerações finais. Esse daqui. Foi o que eu descolori. Com pó azul. Com pó azul. Tá. Da Yamaha. Ele ficou amarelo desse jeito. Esse aqui foi o que eu descolori. Com o pó da deslizete. Ele ficou ótimo. Ficou branquinho. Eu achei que tivesse ficado na cor do meu cabelo. Só que ele ficou bem mais claro gente. Ele ficou muito claro. Eu coloquei perto do meu cabelo. Ele ficou muito claro. E meu cabelo tem vários tons. De platinado. Então. Ele ficou. Ele ultrapassou a cor do cabelo. Vamos lá pra esse. Esse aqui. Eu só matizei gente. Lembra daquele. Aquela peça virgem. Que eu só matizei. Então. É esse daqui. Virgem assim né. É. Esse aqui. Eu só matizei com violenta genciana. Ele ficou desse jeitinho aqui ó. Desse jeitinho aqui. Tá. E finalmente. Esse aqui é o Mega Hair. Que eu uso sempre. Que vocês me veem sempre. Com o cabelão. É claro que vocês não me veem ele desse jeito né. Ele fica por baixo do cabelo. Ele é bem escuro comparado a esses três aqui gente. Olha. Olha só. Comparado aos outros. Esse daqui é o mais escuro. Mais escuro mesmo. E eu uso ele assim. Eu não sabia que ele tava tão escuro. Então. O que que eu vou fazer gente. Eu vou descartar a possibilidade de descolorir todos os. As peças do Mega Hair. O porquê. Porque ele danificou um pouquinho aqui nas pontas. Ele danificou um pouco. Eu percebi que ele danificou. Tá. Eu não vou descolorir. Eu só descolorei essa peça mesmo pra teste. Pra ver se chegava o todo do meu cabelo. Só que ele ficou mais claro do que devia. Então. Eu vou deixar só essa peça aqui. E vou esperar ela voltar ao normal. Porque tá muito branca. Ou então vou enfiar no meio do cabelo. Numa parte que esteja muito branca. Porque essa peça aqui ficou muito branca gente. Ficou muito branca. Tá horrível. Não. Tá linda. Tô brincando. Tá linda. O problema é que meu cabelo não tá nesse tom ainda. Pra vocês terem uma ideia. Esse tom aqui tá a cor do cabelo da rainha branca. Tá. Tá muito branco gente. Tá muito branco. Meu cabelo não tá tão 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 branco assim. Ele tá plastinado. Tá bem loiro. Claríssimo. Ultra claro. Os Megatrops. Enfim. Ele não tá dessa cor aqui. Mas eu vou um dia chegar a esse tom de cabelo. Que eu acho lindo e maravilhoso. Olha que cabelo branco lindo gente. Então eu vou deixar o meu cabelo dessa cor aqui mesmo. Aliás. O meu Mega Hair dessa cor aqui mesmo. Ele tá um tom de platinado já. Bem bonito. Ele tá meio manchado. Mas eu vou tentar melhorar isso depois. Vou tentar consertar ele na VG. E ele ficou desse jeitinho assim gente. Desse jeitinho assim. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu matizo o Mega Hair. Quando vem loiro, loiro, loiro. Daquele jeito que tava. Então vamos lá pro matizante agora. Gente agora eu vou pegar uma mecha aqui. Virgem. E vou mergulhar na Violeta Genciana durante 3 segundos. Ela tá bem amarelona ó. Falei pra você que ia pegar essa mecha aqui. Virgem mesmo. E mergulhar na Violeta pra matizar. Então vamos lá. 3 segundos. 1, 2, 3. Vamos ver como é que ela ficou. Eu tinha feito numa outra mechinha. Cadê? E ela ficou assim ó. Bem branca. Mas essa daqui foi aquela que eu descolori. E ela tá bem brancona. Mas porque eu descolori. Agora essa daqui a gente vai ter que deixar mais tempo na Violeta. Ó. Você pode ver ó. Ela tá ainda bem amarela. Mas vamos lá pra mais 3 segundos. 1, 2, 3. Tirei. Pronto. Ó. Pode ver que ela já quebrou bem o amarelo. E eu pinguei 3 gotinhas de Violeta só. Então tudo 3 gente. Tudo 3 ó. Ficou um tom bem bonito. Dessa vez bem bonito. Ainda tá uns tons de amarelo no fundo. Mas a gente pode disfarçar isso aí. Mas ficou bem bonito ó. Bem mais bonito. Dá pra ver aqui? Tá dando pra ver né? Tá. Tá bom. E eu vou fazer isso com as outras mechas. Muitas, muitas mechas ó. Vai fazer com todas as. Pra eu terminar a amostra pra vocês como é que ficou. Só falta secar agora ó. Eu já matizei com VG. Esses daqui foram as peças do primeiro kit. Agora vamos matizar esse aqui que é do segundo kit. Que eu nem tirei daqui ainda ó. Tá novinho. Nem tirei. Acabei de tirar do pacote. Ele tem que ficar desse jeito ó. Vocês podem ver ó. É pouca diferença ó. Esse aqui que eu já matizei. E esse daqui que eu não matizei ainda. Tá virgem esse aqui. Então vamos lá pra matizar esse aqui. Gostoso gente. Esse cabelo é uma delícia. É bom quando tá novinho assim. Tá, mas eu já separei aqui ó. A primeira peça. A segunda peça. E a terceira peça que são essas três menorizinhas aqui. Então eu vou matizar primeiro essas três e a gente vai pras peças maiores. Cês tão vendo que a água ali tá roxa. Então aqui eu usei ó. Ela tem que ficar dessa, 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 dessa corzinha aqui ó. Roxinha ó. Eu usei três gotinhas de violeta genciana. Três gotinhas apenas gente. E misturei com o pente e ficou assim. Então vamos lá pra primeira mergulhada. Eu vou deixar três segundos só. Só três segundos. Um, dois, três. Eu já vi que aqui não ficou. Quebrou um pouco o amarelo, mas ainda não tá da cor que eu quero. Então eu vou abrir mais essa peça aqui. Vamos dar mais uma mergulhada de uns dois segundos e meio. Ou um segundo e meio aliás. Um, dois. Pronto. Ela já tá da cor que eu quero. Já está da cor que eu quero ó. Ela já tá dessa corzinha aqui. É uma corzinha... Uma cor de cabelo bem bonita ó. É um loiro meio que quase cinza. É essa cor que eu uso no meu cabelo. Agora eu vou pegar aqui pra vocês ó. Essa daqui é aquela que eu falei que já tá quase secando. Do primeiro kit que eu já matizei. E essa daqui é a que eu matizei agora ó. Elas tão na mesma tonalidade ó. E vamos fazer isso com as outras peças. Finalmente vamos para a última peça. Última das últimas. Eu já matizei todas as outras. Então a gente vai pra essa daqui que é a maior. Ela tem quatro tic tacs e ela é a mais comprida. É a mais difícil de matizar porque ela é gigante gente. Ela é muito grande ó. Então vamos lá. A água tá bem roxinha, bem roxinha. Então a gente vai enfiar tudo de uma vez. Pronto. Primeira vez a gente faz isso. A gente só mergulha ela pra ela molhar. Porque eu já tava vendo aqui com as outras peças que tem que mergulhar pra molhar pra ela se abrir. Pronto. Agora tem alguém me ligou. Então gente, tá aqui o cabelo molhado. Só matizei uma vez. Vira o que eu botei e tirei né. Então eu vou botar de novo. Tá? Ó lá. Um, dois, três. Tirou. Pronto. Ó. Pode ver que a cor já mudou. Ele tá em outro tom de loiro agora ó. Tá mais claro. Tá olhando cada vez mais. E eu vou só pentear ele pra ele ficar bem retinho pra gente mergulhar ele novamente. Dei de matizar todos os alongamentos ó. Eles ficaram bem branquinhos da cor do meu cabelo. Meu cabelo tá mais ou menos dessa cor assim. Deixa eu dar uma focada aqui pra vocês verem. Meu cabelo tá mais ou menos dessa cor. Então os alongamentos ficaram bem bonitos. Esse daqui é o mais branco. Aquele que eu havia descolorido. Então obviamente ele ficou mais branco do que os outros ó. Mas eu vou enfiar ele no meio da cabeça e ele nem vai aparecer. Enfim. Eu vou secar agora. E daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou. Gente, vamos lá. Eu acabei de finalizar todos esses cabelos. Então eu não sequei esse kit ainda. Porém daqui a pouco eu seco ele. Mas eu já vou mostrar o outro kit que tá seco pra vocês. Esse aqui foi o primeiro kit que eu matizei mais cedo. Ele aí já tá sequinho praticamente. Ele secou a sombra mesmo. Ele tá parecendo aquele cabelo de queixa né. Mas enfim. Ele tá lindo. Seco a sombra. Tá super gostoso. Tô passando a mão aqui. Ele não tá igual os cabelos que eu descolori nunca né. Enfim. Ele ficou dessa corzinha aqui. Eu falei pra vocês que ia ficar essa mecha aqui. Ó. Vou pegar essa mecha e vou pegar um deles. Olha aqui. Essa daqui é uma mechinha do que eu matizei primeiro. E essa aqui é uma mechinha que eu tinha feito pra vocês mais cedo. Eles estão na mesma tonalidade gente. A cor que tá no meu cabelo. Então eu vou usar assim. Há uma coisa que eu queria falar pra vocês. Não repara na minha maquiagem. Não repara no meu rosto. Pelo amor de Deus. Eu não tô com maquiagem nenhuma. Porque eu tô correndo o dia inteiro com essas megas. Só tonalizando e somatizando aí pra vocês. Porque eu queria muito mostrar pra vocês como é que eu faço todo esse processo. Enfim gente. Esse aqui é o kit velhinho que eu tava usando. E esse aqui é o novo. Olha só a cor gente. Não tá muito parecido né. Esse aqui tá mais claro né. Obviamente bem mais claro gente. Eu comprei esse kit aqui com a Bianca Uma. Na época ela tinha a loja dela que era a Sweet Store. Esse kit aqui ele tinha a cor 60. Eu não sei se ele era da cor que veio esse daqui. Porém eu acho que era sim. Porque eu tenho até umas fotos aí. E eu vou botar aí pra vocês verem. Então vocês viram essa foto. Essa foto aí eu tava com o kit sem tonalizar nem nada. Ele veio desse jeitinho aí. Eu coloquei na cabeça pra tirar umas fotos. Esse kit aqui veio na cor 60. Aí eu ainda descolori ele uma vez. E ele ficou desse jeito aqui gente. Ele não mudou nada sabe. Não mudou nada. Ele ficou desse jeito aqui. E eu usei né. Fazer o que eu ia descolorir de novo. Ele já tava num estado muito precário. Pra mim descolorir duas vezes. Então eu usei ele desse jeito aqui. Mas esse daqui eu nem cheguei a descolorir. Olha só como que tá mais claro do que esse gente. E os dois vieram na mesma tonalidade. Que é o 60. Então gente. A conclusão é a seguinte. Depois de eu ter matizado todos esses kits aqui. Esse primeiro kit. De oito peças. Que eu tonalizei primeiro. Matizei. Tonalizei não. Matizei. E esse aqui também. Que eu nem sequei ainda. Mas ele vai secar. Matizei os dois kits gente. E também no começo. Que vocês viram. Eu descolori essa peça aqui. Descolori essa daqui também. Não. Essa daqui não. Essa daqui não. Descarga. Eu descolori essa peça aqui. E descolori essa peça aqui. Essa peça aqui chegou a cor branca gente. Olha. Eu matizei ela. Como vejei. Ela ficou quase branca. Tá da cor do meu cabelo. Assim mais ou menos. Mas só aqui em cima. Meu cabelo é meio amarelado aqui embaixo. Eu não sei porque. Eu acho que as pontas dele são meio amareladas. Eu acho que não saiu aquele ruivo que eu tinha na cabeça. Sabe? Ele não saiu completamente. Então vai ficar assim até um dia eu cortar. Porque jogar um platinado aqui de novo não vou. Mas ele tá dessa corzinha aqui ó. Se eu colocar na minha cabeça. Ele fica igualzinho a cor que tá na minha cabeça. Aqui em cima ó. Quando tá bem platinado e bem branco. E a conclusão pra vocês é. Não compensa descolorir o seu mega hair quando ele chega pra você. Se ele chega no tom 60. Chegou naquele amarelão que tava dando pra vocês no começo do vídeo. Não adianta gente. Não adianta que não vai ficar mais claro. Ele fica mais claro. Só que também em compensação você tem que ter o cabelo muito claro. Então gente. Não compensa mesmo descolorir. O jeito é você matizar com AVG. E fica tudo de boa. Não precisa nem tonalizar com tinta nenhuma. O meu só de eu ter jogado ele na AVG. Ele já chegou nesse tom aqui. Que é o tom do meu cabelo. E meu cabelo é super claro né gente. Vocês conhecem o meu cabelo né. Ele é super claro. E só com o AVG ele já chegou ao tom desejado. E eu agradeço por não ter que descolorir todos esses kits. Gente. São dois kits pra descolorir. Eu tinha comprado muito descolorante ali. Mas eu também guardando tudo pra retocar minha raiz depois. E é isso galerinha. Se vocês gostaram desse vídeo. Não se esqueça de dar um joinha aí pra ajudar. Se inscrevam no canal. E não deixem de comentar abaixo sobre alguma coisa que você ficou em dúvida. Ou gostou. Ou tem alguma sugestão pra me dar. Ou qualquer outra coisa gente. Sugestões são muito bem vindas. Críticas construtivas também. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado todas vocês. Com os kits de mega hair de vocês. Um beijão e até a próxima. delas e até a próxima. E a próxima. E aí